Oi, e aí, beleza? Eu não faço a menor ideia sobre o que é que eu vou gravar hoje. Nenhuma ideia! Que desgraça é aquela no teste? Porra, eita porra. Que porra é aquela ali? Mano, que desgraça é essa aí, véi? Véi? Que porra é essa aqui, véi? Ô, véi? Ô, véi? Vocês estão vendo isso aí, véi? Eu tenho medo dessa porra, mano. Cadê? Cadê esse corno? Cadê? Essa porra sumiu, véi. Cadê esse diabo, véi? Cadê essa porra, véi? Sumiu, véi. Ali, ó. Agora podemos observar um objeto estranho no quarto. Olha este demônio! Como é que eu vou tirar essa desgraça daqui, véi? Vamos chegar mais perto. Infelizmente, só me resta uma opção. Eu vou ter que batalhar. Eu escolho Pokémon tipo aranha. O Homem-Aranha era um herói. Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fácil. Aranha de borracha, eu sei que essa vai ser a batalha mais difícil da sua vida, mas você tem que ser forte. Eu aconselho você a utilizar água benta, choque do trovão e talvez uns fandangos. Aranha de borracha, eu confio em você. É agora. Hã? Filho da puta! A aranha está numa briga terrível. Eu não sei se ela vai sobreviver. Situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras. Eu não queria ter que usar esse tipo de arma. Ele é muito poderoso. Eu não sei se posso controlá-lo. É o golfinho, um peso de papel. Temos um olhar penetrante. Nadadeiras poderosas. Não tem cu. Aquele inimigo parece ser muito poderoso. Cadê o Pokémon? Ah, tá aqui. Alvo localizado. Eu confio em você. Não! Maldito seja! Talvez ele não seja tão ruim assim. Talvez eu tenha me precipitado. Talvez eu possa fazer amizade com ele. Ele pode ser uma boa pessoa e eu tô aqui. Realmente eu tô me sentindo muito mal com isso. Vou falar. Eu vou, velho. Oi, tudo bem? É, desculpa eu ter lançado esses Pokémon em cima de você. Eu fiquei com medo. Nossa, você é muito bonito, velho. Ô, velho, o cara é brother. Ó pra lá, velho. Olha que bicho bonito. Olha. Bonito é meu ovo. Essa porra tem que ir embora. Ai, eu vou tocar no bicho. Bicho voa! Desgraça! Cadê esse demônio? Vou. Cadê ele? Pira da puta. Tá embaixo da minha cama. É, velho. Chega o momento da vida que a gente tem que levar em consideração os fatos, né, velho? O quarto é dele, velho. O quarto é dele. Eu vou dormir na sala mesmo. 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 Obrigado.